Fala rapaziada, canal Bora Pro Mix na área, pra você que não me conhece, eu sou o Michael E eu sou o Wellington E nós somos daquele canal Bora Pro Mix Rapaziada, pra você que é novo no canal aí, já se inscreve, deixe seu like, ative o sininho das notificações pra vocês não ficarem fora de nenhum vídeo e tamo junto demais Fala pra rapaziada aí qual que é a proposta de hoje, cachorro mix, solta Uma proposta um pouco diferente, né? Descobri essa semana, experimentei e resolvi trazer aqui pro canal que se trata de dosagem carnívor e adália Havaí Beleza galera? Fiquem ligados na vinheta aí que tá como o Michael? Tá chave! Tamo junto! Chambra, ok vamos! Fala galera, beleza? Vou tá apresentando pra vocês o setup de hoje que se trata de um micro borro Egerman, um Kini Sultan Colors, prato da Sultan Curves, um Roche Pro Ruka, alumínio Predator, carvões, a mangueirinha Brazuca e a pinteira da Predator Mais rapaziada Esse setup é foda, top hein? Pesado né pai? Ficou na cor bronze, mano? Lindo demais aí Tive que elogiar esse setup aqui porque o bagulho tá louco, pesado, bonito Né? Dá até pra gente desenrolar aí umas fotos da hora Fiquem ligados aí no nosso modo de preparo que tá daquele jeito e tamo vamo que vamo Diferente Fala rapaziadinha, mix de hoje aí ó, vamos falar um pouquinho da proposta da Dália Havaí, certo? Se trata de manga e abacaxi com aquele toque de menta que nós não dispensamos, fala aí cachorro Menta não pode faltar E meu, já fumei, já trouxemos em outro mix aí no canal Meu, fora do sério, boa pra caramba A gente trouxe essa proposta aí hoje pra ver o que vai dar Solta a dosagem, rapaziada Nada demais, carnível Pra quem ainda não conhece, ela é um kiwi com cítrico Na descrição dela não fala o que é o cítrico Possa ser que seja puxado pro limão, pra laranja, algo do tipo Ela pura, você não sente essa presença, você sente o cítrico, mas não sabe identificar mais o kiwi é mais presente Mas é top Mas é boa Outro fume que a gente já trouxe também no canal aí Tanto pura quanto no mix também Gostosa pra caramba Então a gente trouxe essa proposta aí, já trouxemos as duas, mas agora vamos trazer com casado diferente É, casado diferente nesse mix, né? Nesse mix A gente trouxe outros mix, agora a gente tá trazendo... Posso dar aquela chambrada, cachorro? Chambra, monstro Sem lembrar, né? Ó, critério higiênica, tá? Sempre bom tá utilizando Não se esqueça, que é muito bom, valeu rapaziada Inclusive tem uma rapaziada aí que assiste nossos vídeos aí, tô vendo a galera usando bastante, mano Continue, mano, da hora É bem legal e importante A preservação da saúde de cada um aí E sem esquecer também, galera, de se hidratar, né? Tá muito calor, é importante se hidratar muito, né? Não, Maicon Pra... Pra saúde, né, mano? Pra própria saúde, né? Muita gente fala assim Ah, mas você vai beber água, fuma narguilha Eu gosto de beber uma copa Eu gosto de beber outra coisa Independente do que você gosta de beber Mas água é indispensável, no meu ponto de vista Eu também Então se hidrata, tem que da hora Ah, galera Sobre esse mix de hoje Eu fiz há pouco tempo Achei gostoso Mostrei a proposta pro Maicon Falei, Maicon, o que você achou? Ele falou Mano, vamos trazer pro canal? Falei, vamos Porque Traz uma pegada gostosa Que eu quero escutar O que o Maicon vai dizer aí pra vocês Sobre a percepção dele E se eu vou falar também um pouco da minha Sobre o que eu achei E o porquê a gente trouxe esse mix, não, Maicon? Só de começo, rapaziada O volume de fumaça sensacional, mano Pra quem gosta de volume de fumaça É... Esse daí não vai te deixar namorando É E aí, Guilherme Tá gostoso aí essa chambrada, hein? Tá boa? Boa Peraí, deixa eu só dar mais um Mais um A gente tá fumando aí Tem mais ou menos uns 15 minutos, tá? E... Tá da hora Agradável É, e... Por tá acendendo Assim, né? Calma Assim, eu já tenho uns 5 minutinhos O... O cheiro que fica É bem presente Da pegada do kiwi Com a manga Kiwi com manga Fica um cheiro um pouco mais forte Assim, da minha percepção, né? Que fumaça Posso ser que na de vocês seja diferente Mas pra mim Traz mais essa coisa do kiwi com a manga Vamos lá Vou dar meu salve Já traz aí a proposta aí O que que você achou aí, pai? Chama Ó, ambos os fumos puro Já fumei Show de bola Gostoso fumar puro Tanto a carnívor Quanto a Havaí Né? A gente fez um mix aí De 70 a 30, né? Não, 70 a 30 foi quanto? 80 a 20 80 a 20, desculpa 80 a 20 É... 80 de... Dosagem Dosagem E 20 de Havaí Beleza? Assim... É... Vou concordar com o Hélido hoje Sentir... No gosto, né? Com a proposta da... De mix cítrico Da dosagem carnívoro Que é um fumo sensacional, mano Cê é louco? Gostoso pra caramba E cê sente aí Bem pouquinho da... Da Dália Da... Da Havaí É... Tá ali... Tá presente Tá presente Não passa despercebido Né? Lógico Por a gente ter colocado aí 80% da... Da dosagem Lógico que é propício A gente sentir um pouquinho mais O gosto dela Tá gostoso Ficou bom pra caramba Recomendo o canal Bora pro mix Recomenda Que somos nós dois aí pra vocês Né? Pra todos os gostos Não ficou forte A mulherada também vai curtir Podem fazer tranquilamente Que ficou top Tipo... Meu... Não tenho o que falar, mano Tá... Tá da hora Tipo... Minhas expectativas foram lá no alto Você falou que queria ver minha surpresa Tá gostoso, mano Tá show de bolo, barato Ai... Que bom, né? Ufa! Que eu trouxe uma coisa que... Te agradou, né? Que... Teve um vídeozinho aí que você... Falou que não queria A gente até cancelou o vídeo, rapaziada Mas vamos lá Vou falar da minha proposta Da sua ressalva, né? É, da minha ressalva Vou falar um pouquinho da minha ressalva Pelo fato de tá... Ter mais dosagem É claro Ela vai ressaltar um pouquinho mais Com certeza Mas só que Na minha percepção Já vem aquela paradinha Do Havaí no final, tá ligado? Então... Aquela paradinha Um pouco mais presente no final, tá ligado? Ela traz um gostinho da manga Com leve frescor Ficou doce o fundo? Não Não ficou doce Mas não ficou tão gelado também É, não ficou tão gelado E ficou assim Bem saborou Bem cremoso, né? Bem cremoso, né? Vamos dizer assim Bem cremoso Na hora da puxada Entendeu? Pra quem gosta de dar aquele puxão mais forte Garanto que não vai dar pingarro na garganta nem nada Não vai, pode puxar Dar uma pulgada pra fora também de boa Que vai ficar tranquilo Assim, ficou bem saboroso Bem saboroso mesmo Bem cremoso O Kiwi Ele sai um pouco mais no começo Pelo fato do preparo do Rocha Garanto que se você montar ao contrário Vai ter essa percepção E vai ficar bom do mesmo jeito também Vai ficar gostoso do mesmo jeito Não é um fundo pesado Um fumo forte Igual a gente falou em outros vídeos É um fumo mais leve Mais concentrado Assim, o sabor é mais concentrado Mais suave Mais delicado Porque o mix passado que a gente trouxe Que foi o da Dahlia Black É pesado, né? É forte Pode Então isso aqui não tem nem comparação Dá pra fumar aí do começo ao fim suavemente De boa Tranquilo, pá, tomando uma água O que vocês quiserem aí, mano Sossegado E assim, independente dessa questão de clima Qualquer frio, calor, demais Dá pra fumar sossegadamente, véi Sossegadamente Fala um pouquinho pra rapaziada só o modo de preparo Como é que foi mais baixo, mais alto Então, pra falar do modo de preparo A gente já Agora sim a gente trouxe na altura do pino central Respeitando aquele limite entre o alumínio e a essência Pra não ter aquele calor muito excessivo Pra não queimar a essência também tão rápido, né? É Tem que ter esse limite É do arguilha Tem que ter um espacinho ali pro ar circular legal também E você ter uma puxada com um sabor bem gostoso Não aquela parada queimada, entendeu? Bem gostoso Deixa eu só dar mais um salve Galera, independente do arguilha que vocês tiverem lá Um China, que foi o começo de tudo Um arguilha egípcio aí bem antigo, né? Que esse dia eu fui na resenha aí no mano Ele tava com um egípcio lá que eu não lembro o modelo Até de duas saídas, aquela que você tem que segurar uma e puxar o outro Cara, super leve Eu que preparei até o Roche, tá ligado? Falei, ah, pô, por ser antigo e não conheço vai ficar um pouco pesado Mas não, tudo é o preparo Tudo é seu preparo Sua furação Seu nível de água Então se você trazer pra gente assim Pô, Maicon, eu tô com um arguilha lá, o barato não carbura, mano Tipo, meu, traz pra gente que a gente vai fazer um preparo da hora Então até se vocês quiserem umas dicas, umas ressalvas de preparação de Roche e tal De como monta a paradinha lá Solta pra nós que a gente vai deixar o arguilha de vocês bala Ou seja, não tem arguilha ruim Não Tudo é o preparo de cada um Exatamente É isso Sigam a gente lá no Instagram Vou deixar o meu pessoal aqui é Arroba Michael Rasta 13 Arroba Oel91 E o do canal lá pra vocês ficarem por dentro Arroba Canal Bora Pro Mix Lá a gente posta várias fotos Dos nossos setups, tá? Não tem nenhum setup a não ser nosso lá E o nosso Instagram também não é de venda Beleza? E a gente vai atualizando direto vocês aí Fechou? Canal Bora Pro Mix, agradece E vamos que vamos Tamo juntão mais uma vez E... Bora Pro Mix, rapaziada Fiquem com Deus aí Tamo junto Valeu Tchau Tchau Tchau